Veja nas imagens que um homem de moletom e boné se aproxima. Quem vê, pensa que ele vai fazer um carinho. Só que, segundos depois, ele tira um estilingue da mochila, pega uma pedra e arremessa no animal. Ferida, a gatinha fica sem reação. As imagens foram registradas por câmeras de monitoramento do prédio que a Flávia trabalha. E foi ela que encontrou o animal minutos após a agressão. Foi bem cedo, quando a gente chegou, aí uma colega minha aqui já viu ela com o olhinho todo cheio de sangue, né? E aí ela pegou e me mandou uma mensagem, eu ainda não tinha chegado. Aí eu já cheguei aqui, aí eu já vi a situação, o jeito que estava. Aí eu já peguei e levei ela no Dr. Pedro. Inclusive, ela está lá, eu deixei ela dormir lá, porque eu fiquei com medo do rapaz voltar aqui e tentar fazer maldade com ela de novo. E aí agora eu vou estar encaminhando ela para outro lugar, ela não vai ficar aqui mais. Nesse vídeo, dá para ver que ela ficou com o rosto bem machucado e cercado de sangue. E você deve estar se perguntando qual o estado de saúde da gatinha. Já adianto que as notícias são boas. Ela foi atendida nessa clínica veterinária, ficou internada alguns dias, mas está se recuperando bem e deve receber alta pelos próximos dias. O médico explica que se a pedra tivesse atingido o olho, ferimentos seriam ainda mais graves e por poucos centímetros ela poderia ter ficado cega. Ela chegou para nós com lesão na região periocular e na região em volta do olho. O impacto da pedra, do estilingue que o rapaz deferiu sobre ela, não atingiu diretamente o olho. Chegou na região a 3 milímetros do olho, que poderia ter causado perfuração e desencadeando o processo de morte. Porque seria como se fosse um tiro no olho de um animal. Como ocorreu essa dissipação de energia pela parte óssea, onde bateu a 3 milímetros de uma perfuração, ocorreu a antecipação e permitiu que ela pudesse vir para nós, chegar até nós e a gente fazer o controle com antibiótico, inflamatório, analgésico, colocar ela em fluíterapia, utilizar inúmeros colírios para que a gente possa minimizar a dor que ela estava passando. Um boletim de ocorrência já foi registrado na Polícia Civil de Jatai, que faz buscas pelo criminoso. A Polícia Civil tem demonstrado empenho e preocupação com essa prática delituosa. A gente sabe que crimes contra animais domésticos, especialmente cães e gatos, eles têm hoje uma penalidade muito alta. A prática de qualquer crime contra gato e cão já possui uma pena de 2 a 5 anos. Quando resulta na morte do animal, essa pena pode ser levada em até um terço, então chega até próximo de 7 anos de prisão. É uma quantidade elevada. E ainda assim nós temos observado a reiteração desses crimes, contra animais domésticos na nossa região. É uma preocupação da Polícia Civil. Nós temos feito prisões em flagrante, nós temos concluído investigações, nós temos levado esses autores para responder criminalmente na justiça. E como eu disse, a pena é elevada. Essa prisão é aguardada principalmente pela Flávia, que viu de perto a dor e o sofrimento da gatinha. Olha, eu só espero que ele seja preso e que ele pague o que ele fez. Porque o que ele fez, infelizmente, não tem nem o que, sabe? É uma coisa, assim, a gatinha estava quietinha no canto dela e ele veio aqui para judiar dela. Ele foi e voltou, nas filmagens dá para ver que ele foi e voltou, só para judiar dela. A notícia boa é que o animal, que ainda não tem nome, vai sair da clínica pelos próximos dias para um novo lar.